Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, a partir de agora, os números sorteados na PTV 16h20. Hoje é 5 de outubro de 2021, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Aqui no Sorte Play temos todas as tradicionais, Rio Look Nacional Federal Instantânea, as melhores cotações do mercado com a melhor credibilidade. Aqui você faz todas as modalidades, milhar, centena, terno de dezena, grupo e muito mais. Tudo isso no conforto de sua casa, acesse pelo aplicativo Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. Se inscreva no canal.